Música Mulheres em Ação, aqui hoje com Nádia Rebouças, consultora de comunicação da Rebouças Associados. Tudo em paz, tudo em ordem, maravilhoso, alto astral. Tudo em paz, tudo em ordem. Pois é, e aqui nos bastidores já soube que você acabou de chegar do Chile. O que aconteceu lá no Chile? Ah, eu fui fazer um curso muito interessante no Chile sobre facilitação de mudanças climáticas. Aprender a ser uma facilitadora para grandes negociações sobre compromissos de redução de CO2. Porque eu trabalho muito com a questão ambiental e nos últimos anos eu tenho me especializado em facilitar conversas. Porque eu descobri que o mundo conversa muito mal. E aí... Nossa, me explica isso, esse assunto é interessantíssimo. Eu era uma publicitária. E aí um belo dia eu descobri que publicidade é só um pedacinho do desafio que é a comunicação. E aí eu comecei a descobrir outros caminhos ao longo desses últimos 15 anos. E um deles foi que, por exemplo, dentro das empresas, né? A propaganda que a gente faz para fora, gastam dinheirão, tem todo aquele envolvimento. E não dá certo muitas vezes porque o diretor de marketing não conversou com o diretor de vendas, o diretor de vendas não conversou com o desenvolvimento, o RH, por sua vez, não se apressou a contratar quem marketing precisava. E as coisas não dão resultados. Então, pouco a pouco... No ano, né? É. Pouco a pouco eu fui percebendo que as pessoas conversam muito mal. Nós aprendemos tudo na vida menos a ouvir. É uma coisa que ninguém nos ensina. A ouvir o outro com atenção. Uma entrevistadora sabe bem ouvir, mas não é todo mundo que é assim. Então, nos últimos anos, eu tenho feito facilitação de processos com reuniões de pessoas muito diversas, que pensam muito diferentes. E o clima é só um desses aspectos, porque, na realidade, você vai botar na mesma sala uma ONG, um empresário com interesses completamente diferentes e, ao mesmo tempo, você precisa encontrar uma forma deles perceberem que o planeta é um só. e que, se eles não conseguirem conversar, o planeta inteiro poderá estar sofrendo ameaças muito graves. E como que, nesse caso, você facilita essa conversa, esse entrosamento, essa sintonia? É, aí a gente tem várias metodologias. Não faço... Quer dizer, esse curso foi sobre clima, mas eu posso te contar um sobre mulheres. Aliás, o seu programa são mulheres. Eu fiz sete grupos em sete capitais brasileiras com as mulheres as mais diversas possíveis, um trabalho para a Secretaria das Mulheres, na época que a Nilceia estava dirigindo a secretaria. Então, nós colocamos na mesma sala mulheres mais velhas, mais jovens. Então, eu tinha uma senhora que era líder comunitária de 68 anos com uma adolescente grávida de 13. Misturada com prisioneiras, com advogadas, com investigadoras, com juízas, com mulheres afros, mulheres evangélicas. Todas elas juntas, numa grande conversa sobre a segurança na cidade. Esse grupo de mulheres, igualmente, é a representação popular, porque o nosso povo é isso, é uma mistura de classes. Na realidade, essa metodologia, que meio que eu criei, nascida, inspirada num físico que se chama David Bonn, ela vem exatamente com esta concepção, de que nós só vamos melhorar a sociedade se nós conseguimos que o diverso converse. Que eles consigam ter uma convergência e que consigamos perceber, quando estamos perto, que todos nós somos humanos. Em última análise, todos nós queremos as mesmas coisas. Então, quando eu li esse livro do David Bonn, eu fiquei muito encantada e propus isso para a Nilceia. A Nilceia é uma mulher excepcional, que adora desafios, e aí nós duas nos enfiamos nessa empreitada, que nós conseguimos colocar na sala 30 mulheres, dois dias reunidas, então as prisioneiras saíam da cadeia para ir ao encontro. Imagina você botar uma mulher que estava na prisão com uma juíza, com uma investigadora, com uma delegada. E a gente viveu cenas inacreditáveis, de uma abraçando a outra, compreendendo o universo da outra, uma mulher de periferia falando sobre o seu filho voltando para casa, tendo que passar pelos policiais, pelo tráfego, a outra de classe alta que pagava o táxi para ele voltar para casa o filho. E a hipótese era que as nossas dores são iguais, elas não são tão diferentes. Nós mulheres, se a gente apertar assim, a gente vai entender aonde é que estão as nossas angústias. Elas estão muito ligadas aos nossos filhos, estão ligadas à questão da proteção da família. A gente tem um compromisso muito maior com a comunidade, existe uma coisa da generosidade. E que isso eu venho experimentando em outras reuniões com mulheres, porque o tema mulher tem sido muito frequente nos meus trabalhos nesses últimos anos. E nesse grupo, o que resultou? Qual foi a experiência máxima? Olha, a coisa que mais me chamou a atenção é que as mulheres pediam para a gente cuidar dos homens. Grave isso. Elas falavam assim. Muito grave. A gente precisa dos homens. Com certeza. A gente quer os homens. E eles precisam de ajuda. Porque quando eles ficam sem emprego, quando eles vão para a droga, Quer dizer, quando eles ficam sem emprego ou tem qualquer ameaça, imediatamente vão para a droga ou vão para a bebida ou alguma fuga. Por quê? Porque a eles é colocada uma responsabilidade insuportável. De que eles é que tem que manter a família, eles é que tem que segurar, eles não choram, eles não podem fazer nada. Então, elas meio que pediam para a gente. Porque, de certa forma, as mulheres percebem hoje que a sociedade se voltou para cuidar delas. Os empréstimos são voltados para as mulheres. Os grandes projetos sociais de geração de renda são para mulheres. E que o homem da periferia está muito mais abandonado. Eu escutei isso delas, e foram mais de 150 mulheres, e de um jeito ou de outro isso chegava. Tanto que hoje uma das minhas grandes vontades é fazer um diálogo desse com homens. O Luiz Eduardo Soares, que você deve conhecer, que é um especialista em segurança, cada reunião dessa era assistida por um especialista de segurança. No caso de Canoas, no Rio Grande do Sul, o Luiz Eduardo Soares é que assistiu. Quando terminou, ele me chamou e falou assim, te desafio a fazer isso com os homens. Eu falei, por quê? Porque eu quero ver se eles vão falar, se eles vão ser tão abertos como essas mulheres foram nesses diálogos. Porque a gente teve momentos incríveis. Eu tive em Minas uma mulher que contou que sofreu um abuso com seis anos de idade. E que ela nunca tinha tido coragem de contar para ninguém. E que ela sentiu um ambiente de tal segurança no encontro que ela conseguiu colocar. E na hora de ir embora, me abraçou e disse que ela estava saindo 20 quilos mais leve dali. Então, será que os homens falariam? Será que eles colocariam as angústias deles para fora? Eu ainda não pude experimentar, mas eu gostaria. Nós vamos continuar fazendo aí nessa pergunta após o nosso intervalo.